Eu acho que vocês sabem por que eu tô com o descontrole na mão. Vou brincar de... como é o nome? Pausa e brincadeira, rapaziada. Eu tô com medo. Rapaziada, isso aqui é o brincar de pausa e brincadeira, rapaziada. E valendo! É brincadeira duro. É. Pega, segura. É tudo bom controlo. Eu tô com a bola até o tubo a lança, meu irmão. E rapaz! E rapaz! Pauze! Dei, de! Pauze! Que rasguido, né? Eu tô com a energia dele. Pauze! Ai, ufa, rapaziada. Rapaz, eu tô tão... Aí, Su! Parece que essa bateria acabou. Deixa eu ver aqui. Pauze! Dissouze! Pauze! Pauze! Dispauze! Hum, a minha língua, né? Pauze! Dispauze! Dispauze! Tá, puxa, mudou. Deixa eu ver. Pauze! Pri! Dispauze! Pauze! Despauze! Também, descapazinhada! Dispauze! Dispauze! Despauze! Pauze! Pauze! O controle tá quebrado. Cadê? Eita, duro! Pauze! 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 Ai, eu tô com a pauta de vídeo! Pauze! salve, salve rapaziada beleza, vocês vão ver mais um vídeo rapaziada e essa brincadeira é muito legal rapaziada, hoje eu espero que vocês batem 100 mil likes pausa ele aqui pausa ele pausa ele pausa ele pausa 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 Pause Pause Rapaziada Despoie 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 Vamos pegar aqui, né? Sopa aí Despoie Despoie Rapaziada, eu espero que a gente bota 100 mil lápis, rapaziada. Rapaziada, ainda agora a gente ia ser um alvo de um golpe, rapaziada. O cara chegou aí dizendo, ei, cadê teu pai? Eu não sei o meu filho dele, ele seguiu com o Nelly aí dizendo, com o Nelly, é o cara da alvo, né? Eu vi se a cara vai vir com ele, ele tá em cima da alvo, com o filho dele, que tá ali, ó. Rapaziada, o cara chegou aqui dizendo assim, ei, cadê meu dinheiro? Aí a minha irmã ia dar 50 reais, o cara disse, não, 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 eu vou pegar o lixinho, até agora eu não sei, rapaziada. Até agora, rapaziada. Eu espero que esse vídeo... Valeu, peraí que eu vou... Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada, desse vídeo, rapaziada. Ó, eu vou perguntar o nome de cada um aí. Ô, Rian, como é teu nome aí? Rian, meu irmão é Dedé Pinheiro, no canal. É, mas é isso. E isso aqui é Gabriel. Gabriel, dá um salveio pra rapaziada. Salveio é uma meta de 10 mil likes, pô. É 10 mil likes, rapaziada. Não, não, 10 mil likes não. 50 mil... Mil likes. Rapaziada, eu sei que vocês podem, rapaziada, vocês são feras, rapaziada. Alisson, finaliza esse vídeo aí. Olha, Alisson, com a gente aqui, olha lá. Finaliza esse vídeo aí, rapaziada. Dá um pausse. Pause. Para todo mundo, olha para aqui. Pause, pausse. Dá um pulalho. Dá todo mundo aqui, eu acho. Aqui, ajudado. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Dá esse vídeo, rapaziada. E... Fui!